Fala, Nação Rubro Negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui com mais um programa Enquanto a Bola Não Rola, do nosso canal Verdade Vermelho e Preto. Ontem, aqui no nosso canal Verdade Vermelho e Preto, nós trouxemos pra vocês o pré-jogo, o show do intervalo e o pós-jogo de Atlético Paranaense e Flamengo. Queríamos que o pós-jogo tivesse sido um pouco mais legal do que realmente foi. Afinal de contas, a gente estava precisando, a gente estava contando com uma vitória do Mengão Queridão em cima do Atlético do Paraná. Mas isso porque a gente é torcedor de verdade, porque a gente ama o clube de regatas do Flamengo. Porque o histórico desse confronto não dava pra nós qualquer tipo de possibilidade sequer de sonhar com a vitória. E isso porque vocês sabem, de 29 jogos lá no Paraná, 18 vitórias ontem, 19ª vitória do Atlético Paranaense, 9 empates e apenas 2 vitórias do Mengão Queridão. Então era muito difícil a gente conseguir vencer na Arena da Baixada, que tem um gramado que é proibido em Portugal, que é proibido pela UEFA. Nenhum campo da UEFA joga com aquele gramado que tem na Arena da Baixada. Que é diferente do gramado que tem no estádio do Corinthians e no estádio do Palmeiras, que também são de grama sintética. A grama sintética nesses estádios são gramas sintéticas aprovadas pela FIFA. A do Atlético do Paraná, não. É um solo duro, onde a bola quica alto demais, prejudica a articulação de joelhos, de tendões. Por isso, inclusive, o Bruno Henrique não foi pra essa partida. O Bruno deve estar à disposição do técnico Jorge Sampaoli pra poder jogar nesta quarta-feira contra o Goiás. E pro Flamengo é vencer ou vencer. Hoje à noite o Corinthians enfrenta o Fortaleza. E se o Corinthians, que tá na zona de rebaixamento, pressionado pelo seu torcedor, acabar perdendo pro Fortaleza, o Flamengo se livra da zona de rebaixamento. Mas se o contrário aconteceu e o Corinthians vencer, o Flamengo entra na zona de rebaixamento hoje. Nas redes sociais, alguns dirigentes rubro-negros estão tentando argumentar com torcedores. E o argumento é sempre o mesmo. Toda vez que cobrados, os caras falam. Há seis meses atrás, vocês não estavam cobrando. Há sete meses atrás, vocês não estavam cobrando. É óbvio, né, Cacau Cota, que há seis meses atrás, ninguém tava cobrando com a intensidade que tá cobrando hoje. Afinal de contas, há seis meses atrás, o Flamengo não estava bem, mas o Flamengo tinha acabado de ganhar dois títulos. A expectativa do torcedor era que isso permanecesse. permanecesse, que a gente continuasse a ganhar títulos seis meses depois. O Cacau tá com o mesmo discurso do Marcos Brás, menosprezando a torcida rubro-negra. Tá tratando com desdém o torcedor rubro-negro, porque nós ganhamos uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Mas, Cacau, fica aqui a minha humilde pergunta. E saiba você que eu não quero e não estou te desrespeitando. Não é minha índole, tá? Estou apenas tratando de fatos concretos com vocês. Se há seis meses atrás tudo era tão bom no Flamengo, por que vocês demitiram o Dorival Júnior? Afinal de contas, foi o Dorival que ganhou Libertadores e Copa do Brasil? Não faz sentido se há seis meses atrás tudo era tão bom, tudo era tão bonito e vocês mandaram o treinador embora. Me explica, Cacau. Responde aí no Twitter, pode me responder aqui também. A gente sabe que você sabe do nosso trabalho. Conversa aí com a gente, explica pra nação rubro-negra se tudo estava tão bom há seis meses atrás, por que vocês trocaram o treinador? Mas olha, nação, a grande questão do Enquanto a Bola Não Rola é a gente tratar de assuntos extracampo. De assuntos que não estão dentro das quatro linhas. Por isso, eu trago sempre alguns assuntos que algumas pessoas podem achar chatas. Até eu mesmo. Eu prefiro falar do Flamengo meter no gol, de quantos gols o Pedro fez, de quantas assistências o Arrascaeta deu. Mas um clube de futebol não é feito só disso. Pra gente não cruzeirar, aliás, cruzeiro terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, hein? Vindo da Série B. E nós estamos aí, perigando entrar na zona de rebaixamento. É rir pra não chorar, hein, nação. Mas vamos lá. Pra gente não cruzeirar, é preciso que o torcedor rubro-negro conheça tudo o que está acontecendo dentro do time, fora das quatro linhas. Até pra gente poder cobrar, ou pra poder ficar mais tranquilo, pra poder ficar mais tenso, pra apoiar no estádio, pra cobrar, pra vaiar, pra aplaudir. Então, eu acho de suma importância contar pra vocês aquilo que está acontecendo hoje. Deixa eu aproveitar aqui e pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os vídeos desse canal aqui, pra você nos ajudar a continuar crescendo. Tem muitos torcedores e inscritos aqui, pessoas que assistem nossos vídeos no Verdade Emelie Preto, que acham que esse canal é aquele Verdade Emelie Preto antigo. Não é não, aqui ele virou Fla Nação VP. Então, dá uma conferida aí se você está inscrito aqui no canal. Se você não estiver, aproveita pra fazer a sua inscrição. E se você já é aquele inscrito fiel, fala pros seus amigos e pras suas amigas do nosso canal, pra eles virem pra cá também. Chama aquela rapaziada do Fla Nação VP que não veio até hoje, pra poder vir pra cá e se inscrever no nosso canal. Valeu? Bom, deixa eu falar com vocês agora sobre o que está me preocupando de verdade. O Flamengo lançou um planejamento orçamentário financeiro. O que é planejamento orçamentário financeiro? É um plano de quanto você vai receber aproximadamente e quanto você vai pagar aproximadamente. Qualquer pessoa pode ter esse planejamento financeiro em casa. Eu tenho na minha casa. Basta você fazer uma média de quanto você pagou pelas suas contas e distribuir pelos meses à frente. Assim você vai ter uma ideia de quanto você vai gastar. Basta você fazer uma média de quanto recebeu nos meses pra trás, jogar pra frente pra você ter uma ideia daquilo que você vai receber. Num mês ou outro, você vai receber mais, vai receber menos. E aí, à medida que for sendo realizado esse orçamento, porque um orçamento é o planejado, né? É aquele que você acha que pode acontecer. E o outro é aquele quando você já pagou e já recebeu. E aí, você vai se acertando. No mês, você recebeu menos do que você planejava. Aí, você joga pro mês seguinte. Aí, no mês seguinte, você recebeu mais. Você joga pro próximo mês. E aí, você vai se acertando mês a mês até o ano terminar. Suas contras ficam controladas. Então, o Flamengo soltou um planejamento orçamentário onde previa chegar na vice-colocação do Campeonato Brasileiro e também ser semifinalista das Copas. Copa do Brasil, Copa Libertadores da América. Eu quero mostrar pra vocês quanto é a premiação do Campeonato Brasileiro pra vocês entenderem em que pé o Flamengo está hoje. Porque o que importa é o realizado, o de hoje, tá? Os dirigentes podem acertar o orçamento, podem refazer o orçamento, podem ajustar o orçamento à medida que os dias e os meses forem passando. Mas a gente vai estudar aquilo que está acontecendo hoje, tá? O primeiro colocado do Campeonato Brasileiro ganha 45 milhões de reais. Pelo menos foi essa a premiação do Palmeiras no ano passado. O vice-colocado ganha 42,7 milhões de reais. O terceiro colocado 40,5 milhões de reais. O quarto colocado 38,2 milhões de reais. O quinto 36 milhões de reais. O sexto colocado 33,7 milhões de reais. O sétimo colocado 31 milhões de reais. O oitavo colocado 29,5 milhões de reais. O nono 27 milhões de reais. O décimo 24,7 milhões de reais. O décimo sexto colocado é o último que ganha premiação no Campeonato Brasileiro. Isso porque depois do décimo sexto é o décimo sétimo o oitavo o décimo nono e o vigésimo. Esses caras caem são rebaixados então não tem premiação pra eles, tá ligado? O Flamengo tá na décima sexta colocação. Então o Flamengo tá hoje realizando 15,2 milhões de reais. Pô, Fabrício, mas o Campeonato Brasileiro não acabou? Tem muita água pra rolar debaixo da ponte? O Flamengo ainda pode melhorar? O Flamengo ainda pode alcançar a vice-liderança do Sertame Nacional? Pode. Hoje nós temos três pontos. O Palmeiras o vice-colocado que ganhou ontem de 5 a 0 do Goiás que nós vamos enfrentar agora quarta-feira e aí eu já vou deixar aqui aquela pulguinha atrás da orelha de vocês. O Palmeiras ganhou de 5 a 0 do Goiás lá em Goiânia. Tá lá no Serra Dourada. Agora nós vamos pegar o Goiás quarta-feira no Maracanã. Se os caras fizeram 5 a 0 lá quanto nós deveríamos fazer no Maracanã? Coloca aí nos comentários que eu quero saber, tá? Mas vamos lá. O Mengão, queridão, hoje tá fazendo R$ 15,2 milhões. Então, se a previsão é de chegar em segundo colocado em segundo lugar a diferença hoje é de R$ 27,5 milhões daquilo que tá previsto pra aquilo que tá sendo realizado. E pra gente chegar no segundo colocado hoje nós temos que tirar sete pontos. O Palmeiras tem dez pontos e é o vice-colocado no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem três. Então a diferença são de sete pontos. O líder é o Botafogo com doze pontos. Diferença aí de nove pontos para a equipe do Botafogo, né? Pois é. Então o Flamengo tem que tirar sete pontos pra não ter um prejuízo de R$ 27,5 milhões. Ah, Fabrício, R$ 27,5 milhões de Flamengo? Isso é dinheiro de cachaça. Beleza. Na Copa do Brasil eu tô vendo a rapaziada com um pessimismo muito grande. Vão pegar o Fluminense, o melhor futebol do Brasil e que o Fluminense vai acabar com o Flamengo de novo, viramos freguês do Fluminense e tal. Tá. Eu não acredito que a gente vá perder para o Fluminense, não. Eu acho que o Flamengo passa. Mas, seguindo a linha pessimista da maioria dos torcedores rubro-negros que me seguem, a premiação das oitavas de final da Copa do Brasil é de R$ 3,3 milhões. Das quartas, de R$ 4,3 milhões. E na semifinal, onde o Flamengo quer chegar, é de R$ 9 milhões. Se o Flamengo não chegar à semifinal, se o Flamengo cair nas oitavas de final, vai ser uma diferença daquilo que está previsto para o que foi realizado de R$ 5,7 milhões. Então, bora somar R$ 27,5 milhões com mais R$ 5,7 milhões. Aí tem a Libertadores da América, parceiro. Eu já falei, é impossível o Flamengo não se classificar para as oitavas. Impossível. O Flamengo vai se classificar. Não tem como o Flamengo cair para Alcas e para Nublense. Não existe um cenário que isso vá acontecer. Não tem como. A premiação da Libertadores é R$ 6,6 milhões para as oitavas de final, R$ 8,9 milhões para as quartas de final e R$ 12,1 milhões para a semifinal. Se o Flamengo não alcançar a semifinal, no total, somando Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo pode ter um prejuízo de R$ 45,3 milhões. É muito dinheiro, gente. Só para vocês terem uma noção, o Flamengo pretendia vender de jogadores R$ 61 milhões. Já extrapolou isso, vendeu mais de R$ 100, né? Mas seria como se o Flamengo quase não tivesse vendido os R$ 61 milhões em jogadores. Porque R$ 45,3 milhões de prejuízo está pertinho ali de R$ 61 mil, né? O que que isso pode acarretar? Pode acarretar num reajuste financeiro para que no ano de 2024 a gente não entre em déficit. E qual é o problema de entrar em déficit em 2024? Problema nenhum. Porque como a gente vem tendo superávit nos últimos anos, se no ano que vem a gente entrar em déficit, os superávites dos anos anteriores acabam compensando o déficit do ano que vem. só que o ano que vem é ano de eleição, parceiro. O Flamengo não pode divulgar um balanço em 2024 negativo. O Flamengo não pode divulgar um balanço em déficit. Porque se não, tudo que a gestão Rodolfo Landin fez vai ser colocado em xeque no ano da eleição. Geralmente já é colocado em xeque. Imagina no ano da eleição. Aí é que o bicho vai pegar, é aí que a cobra vai fumar. Então qual é a maneira deles fazerem um reajuste financeiro? Se eles não quiserem entrar com déficit no ano que vem, eles têm que vender jogador nessa janela agora. Eles precisam vender mais jogadores nessa janela agora. Vocês sabem que eu tenho muitos contatos dentro do Flamengo. Vocês sabem que eu tenho uma abrangência graças a vocês e a tantos anos de trabalho já cobrindo o Flamengo. Muito grande dentro do Flamengo. Pessoas me procuram para conversar, eu procuro pessoas e tenho a abertura para conversar dentro do Flamengo e uma das informações que eu tenho é que o Matheus França está praticamente vendido. No meio do ano ele deve sair por cerca de 25 a 30 milhões de euros. Então, essa seria uma compensação, uma maneira de compensar e se garantir para não entrar em déficit no ano que vem. Só que aí cria um outro problema para o Flamengo. O Flamengo precisa repor essa peça. É por isso que o Flamengo está tão louco atrás de um meia direita e de um ponto à direita. Porque na hora que perder o Matheus França os caras não querem ter aquela dificuldade que tiveram quando perderam o João Gomes, quando venderam o João Gomes. O João Gomes até hoje não foi substituído. O João Gomes até hoje não foi tido a sua reposição. E o Matheus França, gente, quando eu digo que ele está praticamente vendido é porque há tantos clubes interessados numa faixa de preço onde o Flamengo acha que é o ideal que é praticamente impossível não vendê-lo no meio do ano. Se chegar, se concretizar a proposta mesmo, ele vai deixar o Flamengo, vai salvar o ano financeiro do Flamengo, aí o Flamengo não vai ficar dependendo mais de alcançar essas metas financeiras para poder fechar no verde, no azul, como você preferir, mas a gente vai perder um jogador. E aí é que está. quem seria a melhor escolha para vir para o lugar do Matheus França, qual é a melhor escolha para vir para o Flamengo. Em contrapartida, o técnico Jorge Sampaoli já confidenciou a pessoas próximas que simplesmente não está acreditando no que está acontecendo. O Flamengo que ele via de fora não é o Flamengo que ele está vendo por dentro, que a engrenagem dentro do Flamengo está muito diferente daquilo que ele esperava. Ele até já passou uma listinha de reforços que o Flamengo precisa para que ele, Sampaoli, consiga fazer o time andar melhor. Ele está vendo que esse time precisa de jogadores que botem pressão nos chamados titulares e até mesmo que consigam ocupar o espaço que os titulares hoje não estão conseguindo preencher. Nós temos hoje um time de estrelas que estão perdendo a luz. As estrelas de 2019 estão parando de brilhar agora e é necessário ter um enxerto ao trem aí, nação. É preciso ter um enxerto de outros jogadores mais dispostos, com mais fome para poder ajudar o Flamengo a subir e a permanecer no topo. O Sampaoli também já avisou. Ele, Sampaoli, tem um tempo para esperar a diretoria. Se a diretoria não cumprir com aquilo que eles estão conversando, para deixar bem claro, o Rodolfo Landin deu carta branca para o Sampaoli e exigiu do Brás que tentasse ao máximo as contratações que o Sampaoli pediu. Se não acontecer, o Sampaoli já avisou que vai pegar o boné e vai embora. Não amanhã, depois de amanhã, mas tão logo ele não veja o time dando resultados e não consiga o apoio dessa diretoria em forma de contratações, ele pode ir embora, ele pode se demitir do Flamengo. Aí eu pergunto para vocês, como ficaria o Flamengo sem Jorge Sampaoli no terceiro técnico no ano. É por isso que o Enquanto a Bola não Rola é tão importante. É por isso que eu acho esse programa aqui obrigação para aquele rubro negro que gosta de verdade do Clube de Regatas do Flamengo. Porque aqui eu pesquiso a fundo aquilo que está acontecendo nos bastidores do Clube de Regatas do Flamengo para a gente ficar antenado e a gente saber cobrar e saber tudo que está acontecendo no Flamengo de verdade. Não só ficarmos pensando dentro do campo que o Gabi bateu recorde que o Pedro machucou. Não. É muito mais do que só futebol. Tudo que acontece fora das quatro linhas afeta dentro das quatro linhas. E eu acho importante passar para vocês aquilo que eu consigo apurar nesse sentido. Comentem, nação. Comentem para Caraca porque a opinião de vocês é importantíssima para eu saber o que vocês pensam disso se vocês acham tão grave quanto eu ou se vocês acham que está tudo normal. Ah, ontem teve protesto. Na descida da equipe rolou protesto. Dá uma olhadinha aí nas imagens do excelente jornalista Wesley Ramon sobre como a torcida recebeu o elenco rubro-negro ontem no aeroporto no Rio de Janeiro. Espia só. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Viram só? Brás e Gabriel foram os mais cobrados pelos torcedores Mas eu não entendo porque não cobram o Vidal Eu não entendo porque não cobram o Everton Ribeiro Eu não consigo entender porque não cobram o Santos É só o Gabriel que importa pra torcida Será que se o Gabriel for embora os problemas do Flamengo estão resolvidos? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês Valeu nação! MENGÔ! 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 M